O Wraith foi bufado cerca de 11 vezes e ainda assim as estatísticas apontam que talvez ainda não tenha sido o suficiente. Eu sei que é meio loucura imaginar um que ele é sendo bufado 11 vezes, mas pra te dar uma noção de como o Espectro lançou. Ele não ganhava velocidade ao sair da capa de invisibilidade sem utilizar os addons de Windstorm, ele se movia mais lento enquanto estava invisível, dava pra facilmente queimar ele com uma lanterna e fazê-lo ficar 4 segundos em stand, não dava pra interagir com objetos enquanto você estava camuflado e ainda por cima não tinha efeito de indetectável enquanto invisível. Agora você entende porque ele precisava de tantos ajustes pra chegar na forma atual, são cerca de 11 buffs sem contar com os buffs indiretos. Os antigos mainwraiths são verdadeiros heróis, imagine seu Espectro antigo contra as perks antigas roubadíssimas e os mapas cheios de infinitos e pellets. Chablauzinho tá tudo arrupiado aqui só de imaginar. Pois é, talvez você ainda não acredite que foram 11 buffs, então vou dar uma resumida das coisas que melhoraram nele através desses patches. Primeiro, diminuíram os sons de gemidos do Espectro camuflado, como também a capacidade de não perturbar corvos enquanto ele tá invisível, o que ajuda ele a ser um killer furtivo mais eficientemente e também ajuda ele a pegar sobreviventes desprevenidos moscando. Eles deram a ele a capacidade de quebrar pellets e chutar geradores enquanto invisível, o que é loucura pensar que ele não tinha isso antes. Ele também ganhou a capacidade de ver o sangue dos sobreviventes mais claramente enquanto ele estivesse camuflado. O seu tempo de cooldown após queimadura de lanterna foi de 4 para 3 segundos e atualmente foi totalmente removida a capacidade de queimar o Espectro. E eu tenho que admitir que era bem fácil queimar ele, eu fazia isso toda hora, era bom demais queimar o Espectro e era péssimo ser queimado estando de Wraith. Como diz o ditado, pimenta no c*** do outro é refresco. Também foi dado a ele um boost de velocidade de 1 segundo quando ele sai da invisibilidade, o que já foi aumentado atualmente para 1,25 segundos. E essas mudanças fizeram ele ficar muito mais viável para perseguições, pois é basicamente uma ferramenta anti-loop que ao menos vai te ajudar a descolar um palletzinho, vai. E agora você também poderia ficar indetectável, ou seja, sem raio de terror enquanto invisível, o que ajuda muito a conseguir aquele primeiro hit nos sobreviventes distraídos. Além do que, a sua velocidade também foi aumentada de 5 para 6 metros por segundo enquanto camuflado, ganhando uma mobilidade bem decente para patrulhar o mapa. E após todas essas mudanças, o Espectro continua sendo um killer com estatísticas de letalidade um pouquinho abaixo da média, com algumas flutuações dependendo da época, mas existe uma boa explicação para isso. Lá para 2020, quando o Espectro recebeu um dos seus buffs mais importantes, aquele que deu velocidade para ele após ele sair da sua camuflagem, foi onde ocorreu a popularização da gameplay de Hit and Run. Para quem não sabe, o Hit and Run é bater e correr. Esse tipo de jogo funcionava especialmente no Espectro pela sua boa capacidade de conseguir o primeiro hit facilmente. Porém, após o seu primeiro contato, o killer meio que perdia o seu elemento surpresa e se tornava um assassino comum de M1. Então, para evitar perseguições longas, os jogadores de Gasparzinho preferiam deixar todo mundo machucado e rezar para que ninguém se curasse para sim botar pressão nos sobreviventes, que deveriam escolher entre parar de fazer geradores e perder tempo se curando, ou jogar machucados e correr o risco de cair rapidinho. Como diria o Espectro, que os jogos comecem. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ou ao inverso. Enfim. Essa época era um pouquinho chata para os sobreviventes, mas bastava você levar um kit médico que mamou, acabou o Hit and Run. Aliás, o que matou mesmo o Espectro e esse estilo de jogo foi o advento do Boom Totten, que permitia que sobreviventes se curassem rapidamente e facilmente. Eu não sei como botar em palavras, mas eu vou tentar. O Wraith pós-Boom Totten, ele precisava de mais 11 buffs para virar um bom killer. Porém, infelizmente para os John Cena mains, veio não um, mas dois patches que mudaram a meta do jogo completamente, sendo hoje em dia até possível voltar a utilizar a jogada do Hit and Run. É arriscado e você pode mamar, mas até que dá para usar. Até que rimou, chabalzinho. Dito isso, após vários buffs diretos e indiretos, ainda assim o Wraith se encontra como um killer altamente balanceado estatisticamente, o que é um pouquinho ruim de se ouvir caso você seja main Wraith. Atualmente ele está na média no quesito letalidade e geralmente os jogadores consideram ele como um killer bem fraco. E isso aí é um pouquinho complicado, pois os devs utilizam essas estatísticas para buffar ou nerfar os killers. E se o killer está lá no meio da tabela de letalidade, isso significa que ele não vai receber um buff tão cedo. Olha, chabalzinho, pessoalmente, eu diria que o problema do Espectro está na sua vida. A maior qualidade do Espectro, além dos seus deltoides, é a sua capacidade de conseguir um primeiro hit facilmente. Devido a sua invisibilidade e a falta do raio de terror quando invisível, ele é excelente para ser utilizado na estratégia de hit and run, como a gente acabou de falar. Ele patrulha gen, toma paulada na cabeça do sobrevivente, patrulha outro gen e tome mais paulada, gen, paulada, gen, paulada, até eles terminarem todos os geradores e você tomar dois escapes. Brincadeiras à parte, no quesito patrulhar geradores, ele é bem decente, por poder correr a 6 metros por segundo quando camuflado. Porém, eu ainda daria uma nota 6 de 10 para ele no quesito pressão de mapa, pois hoje em dia nós temos outros killers com mobilidade e ou slowdown que deixam eles muito mais eficientes no quesito pressão do que o pobre Wraith. E curiosidade não tão curiosa assim, devido ao espectro desaparecer totalmente quando ele fica parado e também o fato dele ficar sem raio de terror, os jogadores utilizam isso para, adivinha, campar. E tem gente que acha isso terrível, eu pessoalmente acho que você vai perder o jogo se você fizer isso e os sobreviventes se comprometerem a fazer gen. Pois é, é uma mecânica não muito popular, mas eu acho engraçado. E agora para a parte que meio que lasca o nosso querido sorvete humano, a Chase. O motivo dele ser utilizado para não se comprometer em chases não é só a facilidade que ele tem de pegar o primeiro hit, mas também por ele não ser tão eficiente assim em perseguições. Depois que o sobrevivente toma o primeiro hit e sabe que está sendo perseguido por um Wraith, você pode até utilizar sua invisibilidade para dificultar o loop. Porém, pelo espectro ser um killer tão antigo e comum de se usar, quase todo mundo já sabe como counterar ele. Então uma perseguição onde você passa tempo demais pode ser a diferença entre ganhar ou perder a partida. No quesito Chase, eu daria uma nota 5 de 10 para ele, não por ser um poder mal projetado, até porque é um dos designs mais criativos do jogo, mas sim pela popularização dele. Ou seja, a senioridade do espectro faz o seu poder ficar menos viável em Chase a cada dia que se passa. Pois geral já sabe como counterá-lo, a pipa do vovô não sobe mais e ele está precisando de mais um azulzinho. No fim das contas, o espectro após mais ou menos 11 patches bufando ele, se tornou um killer mediano. E mesmo com o nerf do Boom Totten, eu ainda acho que eles não foram o suficiente para torná-lo um killer forte. Porém, talvez esse não seja o objetivo de todo assassino, talvez ele só queira ser divertido e se utilizar. Nem todo mundo precisa ser forte, eu suponho. O que era exatamente o que minha tia dizia quando eu perdi algum jogo de futebol, eu odiava o discurso do perdedor. Dito isso, eu estaria disposto a ver um novo buff nele só pelo meme. Talvez deixar Chase dele um pouquinho mais forte com um buff de velocidade de 2 segundos ao invés de 1,25 pode ser interessante. O único problema que isso poderia causar é ele ficar um pouquinho mais forte contra o survival solo, que já mama demais. Enfim, chablauzinho, 11 ajustes não foram o suficiente para salvar o Rafe. Seria justo chamá-lo de o killer incorrigível? Ou será que mais uma mudança pode mudar tudo, como foi o caso do único pet que mudou tudo, só que pra pior, no jogo The City, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.